de um dos maiores cantores da música popular brasileira, a gente falou sobre a situação dele, toda a situação que é muito séria envolvendo o Sidney Magal, a gente trouxe pra vocês também os detalhes sobre aquela situação envolvendo o sangramento que ele teve, né, no cérebro. Cerebral, né, perigosíssimo. Aquele pico de pressão que ele teve durante um show, né, em São Bernardo do Campo, toda aquela situação onde a gente se preocupou muito com o vídeo que viralizou dele, e agora chega a informação positiva, informação muito boa, de que, sim, Sidney Magal já recebeu alta média. Ah, que ótimo! Olha, eu falei isso ontem aqui, né, Italo, que a gente, claro, voltaria pra trazer essa notícia, torcemos muito pela recuperação do Sidney, né, assim, poxa, um sangramento cerebral, né, gente, não é brincadeira, é perigosíssimo de toda forma. O que a gente tá vendo, diretor? É a publicação que ele fez no Instagram, agora há pouco. Comemorando aí a saída, né, do hospital, ele que ficou internado no Agacó, passou mal em um show no interior de São Paulo, precisou ser levado ao hospital, onde ficou internado com um sangramento cerebral. A nota diz o seguinte, abre aspas, Tô sabendo que vocês estão loucos de saudade, então pega aí essa atualização, estou liberado e indo pra casa. Bem cuidado e completamente recuperado pra fazer a alegria de geral. Gostaria de agradecer ao Dr. Bernardo Noia e toda a equipe do Agacó por todo carinho durante o estadia. E pra acabar com a saudade de vocês, estão sabendo da Expo do Magal que vai rolar a partir do dia 20 de junho em São Paulo. E lá ele já fala que vai encontrar o pessoal que tá com saudade. Não para de trabalhar, né, cara? Não para. Olha, apesar que, vou falar uma coisa aqui que é importante, hein, esse evento que ele anuncia no dia 20 de junho é há exatas duas semanas daqui, né, sem ser na próxima terça ou na outra. Eu acho assim, eu acho que assim, ele deveria cancelar. Eu acho que ele deveria cancelar. Ele tá bem, não teve sequela, mas, gente, a gente tá falando de um sangramento cerebral, né? Poderia tirar pelo menos uns 30 diazinhos aí de descanso, dar uma viajada. É aquilo, né? Às vezes a pessoa tá no feeling de trabalhar mesmo, não quer descansar. Ou talvez seja uma questão de contrato também, né? Pode ser. Ele que passou mal durante, justamente durante o trabalho, durante um show dele, né? Agora, então, confirma que vai já voltar pro trabalho, né? Já no próximo dia 20, né? Daqui a duas semanas, mais ou menos. Mas a informação muito boa que a gente já... Tava querendo falar aqui pra vocês. Ontem a gente atualizou também, né? A gente já queria dar essa notícia há muito tempo, que ele teve alta médica. Chegou a passar 72 horas na UTI, né? Pra cuidar dessa situação, foi um pico de pressão. Teve essa questão do sangramento, mas agora já tá bem, já tá em casa. E é isso aí. Saúde, muita saúde pro Sidney Magal. É verdade, muita saúde pro Magal, né? Sempre muito querido, muito bem falado aí nos bastidores. Acabou passando por essa intercorrência, mas a gente... Acho que é o momento de agradecer, né? Até pro próprio Magal, porque foi um sangramento cerebral. É uma coisa extremamente grave, mas graças aí às forças divinas que acompanham ele, não teve sequelas, né? Agora é aquilo que eu sempre falo, é questão de acompanhar e ficar de olho, né? Acompanhar, ir no médico, olhar, fazer os exames periódicos pra evitar que coisas piores aconteçam, né? Às vezes o corpo só tá dando sinais ali e a gente que não presta muita atenção. Então pode começar com esse sangramento, poderia se desenvolver alguma coisa pior. Então pode começar com esse sangramento, pode começar com esse sangramento, né?